Olha a caneta brisando Opa! Eu falei pra vocês que no último vídeo Se vocês conseguissem bater uma meta de mil likes Vocês foram sensacionais Galera, hoje se eu falar alguma besteira Vocês me perdoem porque, cara, eu acabei de chegar de serviço Nossa, cara Tô quase desmaiando de sono Mas eu vou fazer esse vídeo aqui pra vocês, fechou? E no último vídeo eu falei pra vocês Se vocês conseguissem bater uma meta de mil likes Vocês foram sensacionais Conseguiram bater a meta de mil likes O problema é que eu fui muito burro, galera Muito burro Eu pensei que a box de Legends Iria até hoje, mas não, mano Acabou ontem, mano Eu fiquei embolado, mano Falei, caramba, eu queria o Maradona Mas a gente vai reservar, galera, mil moedas do MyClub Para o próximo evento que tiver Próximo contrato especial Que contrato, mano? O próximo empresário especial que tiver aí De Legends, a gente vai gastar mil moedas do MyClub Beleza, meu parceiro? Então toca aqui de novo É nóis Galera, deixa eu falar pra vocês Ganhei esse bonezinho aqui Show de bola de um inscrito Muito obrigado, Thiago Lá de São Paulo Muitíssimo obrigado Ganhei um bonezinho da Nike Olha só a coisa linda Tamo junto Muito obrigado aí, Thiago de São Paulo Aquele abraço Lembrando que se você também quiser mandar alguma coisa pra mim Tipo dinheiro, carro, moto Alguma casa Pode mandar, cara Fica à vontade, beleza? Então vamos lá, rapaziadinho O negócio é o seguinte Temos aqui algumas informações sobre o jogo Algumas informações Cara, pra falar a verdade Eu tô meio que, meu Que isso, Konami? Eu achei que poderia mais, hein? Poderia mais Mas vamos lá Galera, temos aqui o quarto round, né? Depois vem o quinto e acabou E fechou Vamos lá Detalhes da promoção de login, né? No caso, hoje, dia 6 A gente ganhou 10 vales Renovação de contrato No dia 7 Que, no caso, vai ser amanhã Um olheiro de 5 estrelas do Bahia de Munique Show de bola No dia 8 10 preparadores especiais 3 estrelas Mais ou menos E no dia 9 10 tokens de habilidade Também muito bom Dia 10 10 é aprimoração de posição No dia 11 50 mil GP Pra quem tá precisando de GP Então, é bom você fazer Login aí Nessas datas aí E no dia 13 Rapaziada 10 vales Renovação de contrato De novo Renovação de contrato Mas beleza Tá tranquilo E dia 13 Vai ser o anúncio aí Sobre novas promoções do jogo E pá Essa enrolação toda aí Que Que a Konami tá dizendo, né? Beleza, rapaziada Então, tranquilo Então, é nóis Então, vamos voltar aqui A gente teve aqui também É... O Match Day, né, galera? Match Day O pessoal tava perguntando Sobre o Match Day Quando que ia voltar de novo Novamente aí Então, tá aqui Novamente Match Day voltou E... Tá funcionando por 24 horas, galera Então, já falta Falta exatamente 13 horas aí Pra finalizar Mas vou falar bem a verdade Pra vocês, hein, rapaziada Tá bem fraco E eu tô bem triste assim, cara Com o jogo Porque o jogo tá Me deixando com um negócio Muito estranho, cara Eu até participei aqui Fiz mais 6 partidas Mais ou menos Deixa eu ver Qual que é a minha pontuação aqui Minha classificação Eu não tô muito bem não, mano Ó, eu tô aqui Em... 2.925, né, galera? Tô bem ruim Cheguei ali, cara No 200 e pouco, hein, mano? Cara Putz Eu tinha ficado felizão, velho Mas tá beleza Isso aqui, mano Se vocês quiserem saber mais Eu vou fazer um vídeo Falando como é que funciona Esse Match Day aqui Ele é bem legalzinho Mas por enquanto, galera Como tá em fase de teste Não compensa muito Ficar gastando teu tempo Aqui neste evento, cara Eu, particularmente Não vou gastar meu tempo Jogando isso aqui, tá? Bom Deixa eu ver aqui, galera Aqui tem o Op Challenge, né? Dá pra participar aqui E ganhar nossas moedas MyClub, né? Acho que é 100 moedas MyClub Pouca coisa também E também tem o Hockey Challenge também Esse daqui já finalizei De boa, tranquilo Ah, galera Não teve muita coisa assim Nova, não Vou falar bem a verdade pra vocês E temos aqui os empresários Na verdade, são os jogadores Temos aqui a Box Draw, né, mano? De Legend Isso continuou Ainda tem mais dois dias Vai encerrar Acho que na quarta-feira, né? Que tem a manutenção De quarta pra quinta E Temos aqui O Clube Selection da semana Do Manchester United E o Arsenal, né, mano? Então aqui vocês estão vendo Que tem vários jogadores legais Né? Por exemplo, eu tenho aqui O David De Gea Que é um excelente goleiro Eu tava vendo A ficha técnica dele aqui Ele tá Meu Deus Ele tá apelão demais, hein, mano? Ele tá muito apelão, hein, rapaziada? Apelãozinho demais Deixa eu ver quem mais que tem aqui, mano Tem esse atacante aqui House 4 Eu falei errado no último vídeo Esse cara ficou me tirando, velho Ah, galera Vou falar a verdade aqui, mano Do Manchester United Não tem ninguém tirando o De Gea, mano Assim, de bonzinho, tá ligado? E temos aqui do Arsenal, né, galera? Do Arsenal tem até Tem um jogador legal aqui Você tá ligado quem que é, né? O Apelayang, mano Meu Deus do céu Apelayang é monstro, hein, galera? Monstraço demais, mano Ele e o Lukaku ali na frente Seria show, hein? Show demais, galera Temos aqui também esse volante Eu gosto bastante dele E também O... Quem que é esse maluco aqui mesmo? O Pepe Pepe, sei lá Acho que é assim que fala o nome dele, né? Então A gente ganhou também um Black Ball De graça Grátis, né? Então Eu vou abrir aqui, rapaziada Eu vou abrir Não esqueça, galera Do teu like Tá bom? Tamo junto Vou abrir primeiro O Black Não esqueça de comentar também Qual foi o jogador Que você conseguiu tirar aqui Tá, galera? Vou tirar primeiro o Black Depois eu vou vir aqui O do Arsenal E do Manchester, galera Galera Eu não vou gastar, não Beleza, mano? Não vou gastar, não Porque Mano Acho que não vai ser muito bom Pra mim, não Isso aí do Arsenal, mano Eu queria os Lenda Eu queria os Lenda Então vamos lá, rapaziada Como sempre Aquela musiquinha de suspense No começo Isso, garoto Isso Musiquinha de suspense E aquele Black Ball monstro Deixa eu ver Quem é que estão aqui Nesses Black Balls Tem o Messi, Neymar E Cristiano Ronaldo Monstro, né, galera? Os três aí são Sensacionais Olha só essa ficha do Neymar, cara Você é louco, moleque Monstrão Monstro, monstro, monstro Então vamos lá, rapaziada Aqui é só um Blackzinho normal Não esqueça de comentar Qual foi o jogador Que você conseguiu tirar Beleza? Tamo junto, meu parceirinho Então vamos lá Primeiro Black Ball Vamos ver quem é que vai vir Aquela bolinha preta Sensacional Quem é que vai vir Da Inglaterra, hein? Da Inglaterra, hein? Ah, DG Monstro DG, mano Eu não sei se eu tenho DG, mano Eu não sei se eu tenho O DG, mano Vou dar uma olhada agora Não sei se eu tenho ele, mano Caramba, eu tirei o DG Tá bom, mano Acho que eu tenho sim, galera Eu acho que eu tenho sim O DG, mano Deixa eu dar uma olhada aqui Rapidão Então tá aí, rapaziada A gente tá aqui no meu clube Aqui E realmente, cara A gente tem dois DG mesmo, cara Então a gente acabou tirando Mais um aí De graça Tá bom, cara Ah, eu acho que foi bom, mano Acho que esse Blackzinho Gostei Beleza, então, rapaziada Então vamos lá contratar agora Aquela música de suspense Porque vocês estão ligados Vocês estão ligados Quem é que eu quero, né? Vocês sabem Quem é que eu quero Vou até colocar aqui No Apply Young Porque eu quero Esse monstro aqui, ó Se eu tirar esse maluco aqui Eu já paro por aqui, velho Eu já paro por aqui Se eu tirar o Apply Young De primeiro É muito difícil, hein, mano Tirar o Apply Young Mas a gente vai tentar Vamos lá, então, rapaziada Vamos tentar aqui O Apply Young Sem moedas MyClub E tamo junto, rapaziada Tamo junto Não esqueça de comentar Qual foi o jogador Que você conseguiu tirar Nessa Esse Empresário aí Beleza? Vamos ver Perninha direita Ele não é a bola Não é a perna direita Ou é? Não é, mano Mas é bola preta Ih, mano Acho que é ele mesmo Caramba, mano De primeira, mano De primeira Caraca, mano Eu não creio, cara Eu não Eu achei que não era ele Por causa da Por causa da cor da Por causa do número da camisa Mas que top, velho Que top, rapaziada Vamos lá no meu time Vou colocar ele lá Pra gente ver como é que vai ficar Então tá aqui, rapaziada Esse daqui é meu time Cara, até que enfim Consegui tirar O Abameyang, mano Eu tenho ele normal Mas aqui ele tá Pelão demais, galera Olha só Cara, que ataque é esse, mano Eu tenho o Lukaku Eu tenho o Lacazette Eu tenho aqui o Gabigol 91 Tem o Dudu Tem ali também Como é que é o nome desse cara aqui Que eu esqueci o nome dele O Som, né, cara Caramba, mano Que ataque monstro, velho Taque monstro Mesmo Cara, dá pra me fazer assim, ó Eu coloco aqui, ó Eu tiro o De Bruyne Certo? Coloco o Messi aqui, ó 99 o Messi foi E vou trocar a posição Da pela Yang Vai pra 86 aqui, ó É É, ele é 91, né, galera Ele é 91 Mas a gente colocando ali Só pra gente fazer Aqueles testes marotos Aqui, esperar minha internet Se estabelecer Nossa, minha internet Tá uma Tá uma porcaria, galera Tá uma porcaria Aí, ó Salva a atração E galera Muito legal Gostei Muito bom mesmo Deixa eu pegar minha recompensa Aqui também De 500 GP Pronto Peguei Show de bola Caramba, gostei, cara Cara, tirei dois jogadores Top, mano Top mesmo, mano Deixa eu ver o que mais É que tem aqui Do Chelsea Só que Chelsea, mano Falando pra você Que o sol não tá pegando Hoje, hein, galera Mano, tirei o Abameyang E não tem mais ninguém Que eu queira tirar aqui, velho Não tem mais ninguém Na moral mesmo Mas vamos fazer o seguinte, rapaziada Vamos bater aqueles mil likes Pra gente abrir Esses dois empresários aqui Então, se a gente conseguir Bater mil likes A gente já abre Esses dois empresários aqui Do Arsenal E também do Manchester United Beleza, rapaziada? Bom, peço desculpa pra vocês, rapaziada Hoje eu estou com muito, muito, muito Sono mesmo Fazer o que a gente faz aí O vídeo como é que dá E a gente vai se virando Beleza, rapaziada? Então, assim, mano Não esquece de comentar Qual foi o jogador Que você conseguiu tirar Lembrando que hoje tem vídeo Às sete horas da noite Tá bom? Tamo junto E que mais, mano? Acho que é só, né? Forte abraço pra quem tá chegando Aqui no meu canal Seja muito bem-vindo Beleza, mano? Aqui você é muito bem-vindo E pra quem já é meu inscrito Toca aqui, meu irmão Você é top Vocês são tops demais E obrigado aí ao Thiago de São Paulo Pelo bonézão top da Nike também Tamo junto, mano Pode mandar quando quiser Beleza, rapaziada? Então, fiquem todos com Deus Deus abençoe o dia de vocês aí Que seja um dia maravilhoso Tamo junto, rapaziada? Então é nóis A gente se vê no próximo vídeo Falou Aquele abraço E eu fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!